Não, esse é do irmão, olha aqui, olha aqui pra mãe, coloquei o bichinho nela, mas ela tá falando que tá apertado, vou ter que trocar, até cortei o braço, deixa eu ver filho, quer que troque? Onde que tá apertado? Olha no braço, tá bom. Isso agora foi no aniversário do amigo Kevin, e aí vai ter bichigão, só que eles colocaram trigo, vou mostrar lá pra vocês. Olha o bichinho, pega, pega, pega. Só que mal sei, mostra o que você pegou, mostra o que você pegou. Jogaram trigo filho? Olha que legal, vem salgadinho, tem esse negócio que tá no pulso, não é, filho? Olha, vem o bichinho lindo, tem esse negócio de... Ó, pra levar pra sua mãe! Vem o bichinho, vem da outra, o outro tá tirando. Vem o bichinho, tem que feitar e soltar, feitar e soltar. Não, você tá gravando, tá perguntando o tempo lá, é. Já gravou? Oi galerinha, bem. Bom dia pessoal, hoje é domingo, 8 de setembro, tô descabelada. Acabamos de pedir um rei do frango, a gente foi na festa do aniversário ontem, a Júlia não foi. Tudo bem? Levanta, meu amor, tá tudo bem? Vamos falar bom dia pessoal? Bom dia pessoal, aí como que vai? Vamos comer? Gente, sempre peço rei do frango, eu tenho... Ó, como que é filho? Chocou o dia do dia? O que? Chocou o dia do dia! Luz do dia, né? Tá lindo o dia. Oi filho, vamos comer? Quem gosta do rei do frango? O que foi? Eu não tô achando de tudo aqui também. Olha só gente, tem R$38,00 que a taxa de entrega, mas vale muito a pena, porque a gente come de manhã, à noite, e não é só um pouco pra janta. Quem que gosta do frango daqui é o maior protocionador? Quem gosta? Eu acho que vem até da minha comida, né? Ah, não gosta. São Sábia e a Júlia assistindo a princesa Sábia, tá ficando paisada. E o melhor, cortando desenho e também assistindo. É divertido? Machucou o pezinho, né? Vai se parar, tá bom? Espeça o pé, vai, foca outra coisa, que você vai passar a dor. Pronto, isso. Estamos na chácara. Olha só, como que deram, bonita. Oi filho. Cabinho vai cuidar dos pintinhos, vai estar dormindo com o carro. O pezinho tá limpinho. Olha, vocês veem, amor. Ali já tá as galinhas comendo, nossa. Os mil. Olha que linda essa daqui. Nossa, que linda mesmo. Que tamanho de alvo. Gigante. O tamanho da minha mão, quase. Menino. Alguém sabe o nome? As rosas dando flores. Chegando a primavera, né amor? É por isso? É. Ficou uma aberlhante, né? Saiu mais aqui embaixo. Olha que bonito. Da hora. Quem que deu mesmo? Dona e Deus. Amor, você tirou do alto? Tirou o que do alto? Ah, tirei. Por quê? Por causa do peso, ia cair, entendeu? Pôs no tronquinho. Nossa. E aqui vai sair outra também, né? Olha que legal. Aqui tá pra abrir. Essa manhinha já tá aberta. Será? A Júlia dormiu no meu colo, voltando da roça. Mas na verdade eu peguei a que eu tava batendo a cabeça. Indo pra roça, ela já dormiu. Não é pra ela que pega cana, caldo de cana. Que a Bina vai ali pegar. Fui pro Miguel ir junto. Pra ele poder aprender. Cadê ele tá levando a cabina. Eu quero com essa mão. Tá. Não, é. Deixa eu só mostrar aqui. Agora a gente tá na missa. Vem cá, filha. Vamos rirar um pouquinho. Vai me dar a mão, Júlia? Olha o homem que tá na rua. É, Miguel. Tá aqui na escola do Miguel do Azul, fazer remato com a cabela. Olha que legal aqui, ó. Agora a gente tá aqui, hoje é segunda-feira. Boa tarde, pessoal. A gente tá no supermercado Simpatia pra comprar o que, crianças? Açaí. Açaí. Estamos aqui no supermercado Simpatia, panorando. Os dois aqui. Cala, oi, gente. Oi. Assim dá pra ter mais controle. Andar com eles, mas é melhor do que ficar no carrinho. Cadê o açaí? Eu não estou achando. Agora a gente tá na roça. Quem quer sair? Eu. Ninguém. Só eu. Cansado, quieto. Só dá comida pra eles que eles gostam, ó. Não fala nada. A Júlia tá tomando açaí. Que a Bim tá limpando o carro. Mas ela quer um danone também. Tá bom, amor? Tá bom, iogurte. O que você quer, filha? Iogurte? Iogurte. Iogurte do Maria. Deixa eu ver. Iogurte. Ai, que gostoso. Muito bom. Eu também quero ter cheiro. Ah, o cheiro bom, filha? Eu falo ter cheiro. Eu também quero. Eu não bebi. Você quer? Tá, então vai, toma. O Miguel também quer um pouquinho. O Miguel gosta de açaí com leite ninho. A Júlia é açaí com leite moça. Gostou? Tá muito bom? Uhum. Ah, vocês tão comendo doce, misturando doce? Ah, as flores aqui. Não gostei, não gostei. Não? Não, porque eu fiquei açaí. Saiu aqui de aqui. Porque eu saí junto com isso. Tá saindo aqui. Mamãe. Oi. E vai sair ali embaixo também, o que a Maria falou. No meio da árvore. Fala de novo o que você tá fazendo. Tá bom. Eu já fiz o site. Eu já fiz isso. Eu já fiz a cobrinha. Eu não fiz o destino de jacaré, mas eu já vou fazer o chapéu do vovô. Eu já vou fazer o cu. E daí eu vou fazer o queandro. E depois que você fizer tudo, o que você vai ganhar? Televisão. O que? Fala alto pra mim. Televisão. O Miguel tá capotado. Vou ajeitar. 8h37 da noite. A Júlia já leu o livro, né filha? Agora fez atividade. Deixa eu mostrar pro pessoal a atividade que você fez. Tá bom, mãe. Eu já tô pintando aqui. Eu tenho esfumado ali. Hã? Eu tenho esfumado. Aqui é terça-feira, 10h de nove. Olha que lindo. Me deixou o carro pra arrumar, tá mandando na rua. Olha, a gente parou na escola aqui pra perguntar sobre matrícula. Olha que lindo. Putz, saca. Pracinho aqui do Marilmira. Como que é o nome, amor? Praça da Árvore? É a Árvore? Não é a Árvore aí, ó? É, mãe. Vem pra pra lá. É uma santa aqui na Marilmira, gente. O que a gente faz pra cá no Marilmira. Olha que lindo, né? Tá lindo, tira bem feitinho. A gente mandou cá pra arrumar o escampamento, que saiu. Aí nós estamos indo embora até a nossa casa andando. Aí tem coisa que a gente só vê andando, né gente? Libra. Libra. Tem aquela balança ali. Cadê? Vê lá a balança, a mão dele lá em cima. Ah. 100% que sim. Gente, eu não queria se perder pra comprar um pedido de um casulo com o adversário do meu pai. Olha, 22 reais. 20? Tem isso que também é umas coisas que a gente não vai levar. Vou ver um calçado pra ela. Olha que verdadezinha, gente. 22 reais. Aqui na Criciper de caça-paula. Mas não vou comprar uma. Só achei bonito. Olha, gente. Olha a loja que é legal. Muita coisa. Ela tá com o tamanho aqui, ó. 2, 1, 2, 12. Carrinhos. Tem até livro, lixo, pico. Se não quer pra dormir, ó. A criança entra aqui e dorme. Aí não precisa ficar cobrindo a criança que fica descobrindo a noite, né? 40 horas. Só agora é tarde. Eu tô vendo aqui um presente pro meu pai. Vim na Americano, ver se eu acho um livro pra ele. Será que tem livro aqui? Difícil de dar presente pra ele. Pra ela vai dar um livro, né? Porque tá com preço bom aqui. Deve 2, vai dar 10. Eu não trabalho aqui, moça. Aqui, ó. Deve 10,99. Deve 3 por 10,99. Tá barato. Vai sair menos de café, ó. Aqui, deve 3 por 15. Eu já trabalhava aqui. Só vim comprar um livro. Daí não achei. Daí eu vim aqui na loja e acabei achando aqui um presente pro meu pai. Aqui, ó. Um garrafinho da Stanley que eu comprei pra ele. Quanto que é mesmo, moça? 59. 59 reais. Quanto que é na loja? É o Mafê Presente. Mafê Presente. Fica aqui na rua. Aqui que vai bem pro centro. Fica aqui, Coronel. Campa ou não, né? É, é a Travessa Jaú. Pra Vessa Jaú. Ó, tem bastante coisa. Papelaria e tem artigo de presente também. Fica uma dica aí. Aqui também achei legal. É a garrafa térmica. Agora a gente vai na roça, ver se tem leite. Eu vou mostrar como pegar o leite pro caseiro da minha mãe, ó. E a cantora tá aqui. Nossa, essa roupa que nós compramos, né, filha? Cresci e perdi, gente. Ela já tá usando, já a roupa de... Eu nunca usei essa roupa. É, né? E o shortinho também. O shortinho foi 8 reais. O Miguelzinho tá ali. Dormindo. Quem que achou? Eu! Obrigado. Chego aqui, gente. A primeira coisa que eu faço é abrir a janela. Venha no leite, queijo do homem. Calma, a gente vai lá. Vamos lá. Não precisa chorar, filha. Vamos lá juntas. Você vai primeiro. Miguel, a Júlia vai primeiro, tá? Porque ela já tinha me falado que ia primeiro. O quê? Mas eu quero primeiro. Filho, converse com ela, porque ela tinha falado que ia primeiro. E agora? Como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai junto. Não, não, não. Não precisa brigar. Mas eu não queria ir junto. Vocês não querem... Eu queria ir junto. Vocês dois não querem fazer a limpeza no banheiro? Pode ser? Aham. Pode ser? Pronto, resolvido o problema. Que beleza. Ô, senhor, obrigada. Vai, Júlia, deixa eu ver como você tá. Eu falei que você tá aí. Eu vou por você. Vem, deixa eu ver que eu vou ficar. Dá pra ir correndo a uma festa. Ah, dá, é? Quem lavou o banheiro? A gente está. E quem mais? A gente está. Olha essa moça aqui. Hein, filha? Gostou? Onde você vai? Na festa do vovô. Nós chegamos no aniversário. Mostra aqui, filho. Olha. Meu pai. Gostou, não gostou? É lindo, Miguel. Parabéns, filho. Obrigada. Olha, quinta-feira. Olha, quinta-feira, no mapa-rosa, pegou fogo lá na chaga da minha mãe. E olha essa imagem do sol. Que lindo. Olha. Tá bom? Tá bom? Agora colocar a fosa ali. Como que ela luta?